A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Na próxima terça-feira, 17 de janeiro, ocorre no Teatro do Sesc, em Camacuã, o sorteio da promoção natal premiado Costa Doce. Os cupons poderão ser depositados nas urnas espalhadas pelo comércio credenciado na promoção em Tapes, até a próxima segunda-feira, 16 de janeiro. Também há uma urna disponível na sede da Associação Comercial Industrial de Tapes. Nesse ano, o sistema do sorteio foi modificado e cada município participante da promoção terá o sorteio individual de vale-compras, passando depois para o sorteio geral, que vale um carro zero quilômetro. Para os participantes de Tapes serão sorteados cinco vale-compras, no valor de mil reais cada um. Mais de 85 mil cupons foram distribuídos somente no município de Tapes. Música Música